Ao passar pelo Ribeiro Onde às vezes me debruço Fito a malga em corpo inteiro Liberado como um soluço Papilas negras tomassas Raízes iguais às minhas Meu amor, quando me laças Porventura, as adivinhas Meu amor, quando me laças Meu amor, quando me laças Que palidez nesse rosto Sob lençol do luar Tal e qual quem ao sol posto Estiver a harmonizar Deram-me então por consagro Tirar de mim o sentido Que tinha morrendo Mas depois Vendo-me ao esmero Cuidei Que tenha morrido Cuidei Que tenha morrido Cuidei 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 Cuidei